Esta é a quinta edição da campanha que busca beneficiar pessoas carentes da região com a doação de roupas e cobertores. A iniciativa é de uma antiga funcionária da emissora. Faz uma triagem e depois a gente faz as doações. Sim, é maravilhoso, é gratificante esse trabalho. Sônia tem o apoio da Unisul TV para que cada ano as arrecadações sejam cada vez maiores. A campanha é inverno solidário, um gesto contra o frio. O frio vai chegar e você poderá ajudar. O inverno bem agasalhado é mais gostoso. Faça uma doação de roupas, calçados e cobertores e ajude a amenizar o frio de muitas pessoas carentes. Você também pode colaborar. Leve seu donativo nos pontos de arrecadação, pois quanto mais gente ajudar, mais quente o inverno vai ficar. As doações podem ser entregues nos postos de coleta da campanha, na Unisul TV, no Centro de Convivência da Unisul e na Escola IESBRAS. O trabalho beneficia entidades e famílias de várias cidades da região. A campanha Inverno Solidário segue até o dia 30 de junho. O que pede mais é roupa de criança, roupa de cama, cama, mesa, banho, tudo, colchão, tudo que não vai usar, que esteja em condições de uso para doar para outras pessoas é importante.